Música Meu nome é Jupira Mendonça, eu sou do Núcleo de Belo Horizonte. Meu nome é Luciana Andrade, eu sou professora da PUC Minas, do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. O Núcleo de Belo Horizonte, ele nasceu junto com o próprio Observatório das Metrópoles, então já tem 20 anos de existência. É uma marca do Observatório de reunir pessoas de diferentes programas de pós-graduação, de graduação das universidades. Além da PUC e da UFMG, tem Núcleo também de pesquisadores da Fundação João Pinheiro e da UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Tem predominado projetos vinculados à questão imobiliária, a dinâmica imobiliária, sua associação com o processo de financiarização e alguns projetos mais específicos, tentando enxergar na escala micro, compreender na escala micro as mudanças que vêm ocorrendo. Tem muita questão da gestão das políticas públicas, que foi também um ponto forte entre as pesquisas do Observatório, mas talvez eu acho que o que mais destaca é que a gente tem participado, a gente tem uma equipe grande, multidisciplinar, então a gente tem participado das principais pesquisas do Observatório. Existe uma tentativa de trabalhar com grupos locais, mas buscando uma interação com outros grupos metropolitanos, criando um sentido de associativismo metropolitano. Começou no início fazendo os cursos de conselheiros e os cursos de movimentos sociais, então junto aqui com o Rio de Janeiro e outras metrópoles, a gente realizou várias versões desse curso. Então essa foi uma conexão muito forte durante um tempo do Observatório. Atualmente, porque essas conexões também elas têm a ver um pouco com os projetos de pesquisa, então nessa época tinha uma pesquisa sobre associativismo, aí atualmente tem muita conexão com outros projetos de mobilidade urbana e também das pesquisas agora sobre os regimes urbanos e sobre a própria região metropolitana, porque várias pessoas do núcleo de Minas Gerais participaram do plano metropolitano e aí desenvolveram relações com vários movimentos sociais e órgãos da sociedade civil e também com as políticas públicas, com a Prefeitura e com o Estado de Minas Gerais. Sem dúvida, o fato de a gente estar vinculado a uma rede significa uma potencialização grande do nosso trabalho. Não só porque amplia a nossa interlocução com outros pesquisadores, permite processos comparativos, permite a gente pensar, enfim, numa escala mais ampla, nacional. Consegue aproximar alunos de diferentes instituições, que não é comum as pesquisas fazerem isso. Então a gente promove essa conexão dentro da região metropolitana de Belo Horizonte e promove essa conexão nacionalmente nos encontros nacionais. Então essa é uma experiência que é muito enriquecedora, porque para as ciências sociais a questão da comparação é fundamental para a gente estudar. E eu acho que o Observator agora também tem dado um passo, já vem dando isso, mas talvez até aumentando isso, que é uma questão de comparações internacionais. Legenda por Sônia Ruberti